Salve rapaziada, Tocha Mena Voz. Vamos iniciar o processo de pigmentação aqui com Alexandre Pingo, Pingo Preto mais conhecido. Alexandre Santana na voz junto com Everson, meu irmão. Everson Ramírez Rodrigues. Mais conhecido como Tocha, Tocha na voz, Tocha Mena. Então, o que a gente vai estar realizando aqui hoje é um processo de micropigmentação capilar. A gente faz um processo de réplicas dos funículos capilares. E a gente está realizando aqui, já está marcado, como vocês podem ver, está marcado aqui também já. E a gente vai estar mostrando para vocês aqui em seguida o processo todo e como vai estar funcionando. Cicatrização, é isso aí, né, Tocha? Sim. É um processo que está sendo usado em alta nas gringas, né? Para quem é calvo, para quem é careca. Porque, claro, a área da barbearia capilar, todo mundo trabalhando muito com cortes, muito com tinta, muito com desenhos. Mas pouca atenção para os carecas, né? E aí a gente vem com essa nova tendência. Primeiro é barbearia, acredito, no estado de Santa Catarina que está trabalhando com essa tendência. Barbearia aí embaixo. Micropigmentação capilar em cima. Em breve, novas novidades aí para vocês. Tamo junto, família. Família Kings. Tamo na casa. Fechou. Vambora, Pingo. Tudo na tua responsa. É isso aí, mano, Pingo. Estou com medo, hein, Pingo. Me ajuda aí, cara. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Bora, então. Ela já está marcadinha ali, vocês podem ver. O Pingo já está tirando a tinta ali. Se estiver incomodando, calma, com o celular aqui na mão, tu me falo. Daí eu... Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Preparado, pai. Vambora. Vambora. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tentar fazer o máximo possível para manter o carretinho. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau